O ano de 2010 iniciou maravilhoso para o Capa Preta. Depois de tantos anos sem conquistar um título, foi campeão estadual, que garantiu a vaga para a Copa do Brasil de 2011 e representou o Espírito Santo na Série D. Iniciou na segunda competição capixaba do ano, mais pra lá do que pra cá. No primeiro momento com motivo, já que também estava na disputa da Série D do brasileiro. Em 2010 acabou meio que frustrante e bem cedo para o alvo e negro. Na Série D caiu na segunda fase e quando focou na Copa Espírito Santo, nada feito. O time não repetiu as boas atuações do início do ano. A equipe disputou três campeonatos e venceu um. Em um novo 1x1, o caçula do futebol capixaba o Real Noroeste eliminou o Rio Branco da Copa Espírito Santo. E aí, será que a avaliação do ano de 2010 é positiva? E de agora em diante, o que será do Rio Branco? A Série D foi uma competição que a gente explorou de uma certa forma boa. A gente conseguiu um progresso em relação ao ano passado, onde o Rio Branco não passou da primeira fase, esse ano já conseguiu passar. A gente acabou sendo eliminado por um time que já subiu para a Série C, que foi a Madureira. O Rio Branco tem sido um pé de coelho das equipes do Rio de Janeiro para poder subir. E a Copa Espírito Santo, a gente acabou sendo atrapalhado exatamente pela primeira parte que a gente teve a Série D e a Copa Espírito Santo. A gente acabou terminando em uma colocação não muito boa, onde a gente perdeu uma vantagem de jogar por dois resultados iguais. Até porque, depois que nós acabamos a Série D, a equipe do Rio Branco não perdeu mais. Mas, infelizmente, devido a um jogo muito ruim que a gente fez em casa contra o Real Noroeste, a gente acabou ficando fora da competição. Para 2011, o que a gente tem de planejamento é fazer um time forte. A gente vai levar os treinamentos normalmente até a data limite, que é a data da final da competição. Dentro disso, nós vamos fazer uma avaliação do plantel. Mas, provavelmente, para 2011, a gente deve ter pelo menos uns sete ou outros jogadores. Se quiser avançar na primeira fase da Copa do Brasil, o Rio Branco precisará contratar. Ao menos dois zagueiros, um bom meia, um lateral esquerdo experiente, outros direito e um goleador. Assim como na Série D, o time tem qualidade para passar ao menos pelo primeiro desafio. Mas, para continuar bem na competição, os reforços são necessários. E Toninho Andrade já iniciou as conversas com a diretoria para reforçar o grupo. O que o presidente me garantiu é que a gente vai ter um orçamento melhor do que 2010 e que a gente, de repente, não vai conseguir contratar jogadores de maior qualidade, ou seja, talvez de outros grandes centros, para que realmente possam se encaixar junto a esse grupo que vai permanecer no Rio Branco.